Se não aguenta vara, pede cacetinho. É isso. Olha, eu não gosto de cacetinho. É um ditado que tem na Bahia. Eita! Eu acho que eu não gosto nem da vara e nem do cacetinho. Nem quente, nem frio. Zero grau tá ótimo. Abafo. Eu disse ão, ão, ão. Se joga no vulcão. Quero ouvir? ão, ão, ão. Se joga no vulcão. Tá começando. Esse programa revolucionário aqui no canal do Multishow no YouTube, que é o Se Joga no Vulcão. Eu recebo aqui nesse programa os convidados do TVZ Temporada Preta Gil. Vocês estão preparados, Brasil? Que hoje a gente está recebendo aqui ela mesmo, a dona da energia mais vulcânica que já passou aqui nesse programa. Carol Kuká. Fala de palmas, platéia. Esse programa aqui tem platéia, tá, Brasil? Tem platéia, tem ótimo. Esse programa tem platéia. O meu não tem, mas o dele tem. O meu programa tem platéia. Que coisa, né? A gente tá aqui pra quebrar as regras. Esse programa aqui é pra gente... Ou a gente acaba logo com tudo no Multishow, ou a gente... É, só tem essa opção. Ó, você já conhece as regrinhas do programa? Não. Mais ou menos assim. Respondeu, tudo certo na Bahia. Não respondeu, sobe um degrauzinho. E quem subir mais... Aí tem que fazer isso. Se joga no vulcão, paga uma prenda. Prenda. Tá preparada pra pagar uma prenda? Não, a Carol Kuká não é mulher de pagar prenda. Você vai responder tudo, Carol? Depende. E o Brasil quer saber? É, depende. Porque ela não vai ficar como eu falo, não vai ficar literalmente se queimando a cor. Se queimando no vulcão. No vulcão. Eu também não tenho como me queimar mais, porque eu já fui, né? A gente vai te queimar hoje de novo, Aquino? Você joga no vulcão, viu? Ai! A gente começa mais calminho, pra ir pegando clima e tal. E kkkk. Primeira pergunta é, se você fosse um animal, qual animal você seria? Conta pra gente. Eu seria um elefante. Ai, faz aí o elefante. Mas por que, senhora? Porque eu acho elefante muito lindo. E quando é bebezinho, é muito lindo. Ai, eu já vi um elefante bebê. E a tromba é uma tromba que você suga água e joga, joga nos inimigos também. E se o inimigo encher o saco, pisa nele. Uma pisada já era. O elefante já vem com a língua de chicote, né? É, ele vem com uma tromba de chicote. Aí já pega, cai na boca. Pum! E eu seria um elefante que não tem medo de rato. Que elefante tem medo de rato, é? Ah, nos desenhos. É, né? Ah, baseado nos desenhos. Baseado no mundo infantil. Se joga no vulcão também é cultura, Brasil. Que aqui a gente aprende details. E você? Uma leoa, né? Acho que é meio óbvio que eu seria uma leoa, né? Aquela que caça, aquela que vai atrás, aquela que não depende de macho pra nada, bem louca. Eu acho que combina bem. Combina. Eu seria um tatu. Viveria por aí procurando um buraco. Eita! E aí quando tivesse tímido eu virava uma bolinha. Eu quero saber se vocês podem me contar um presente esquisito que você já ganhou de um fã. Eu já ganhei uma meia usada. Mentira. De um fã. Real. Eu falei, mas pra quê que essa meia usada? Amo isso. Pra você guardar de recordação a minha. Eu falei, mas era melhor uma foto, né? Assim, uma coisa... Eu acho que é fetiche. Foi fetiche dele que ele jogou pra mim. Sabe quem já ganhou de um presente assim, ó? De você que é tão icônica nos seus estilos. Isso aqui é a sua cara, Karol. E era triste. Já, já, já? Já? Veio com um look. É. Um look assim... Feito pra você, sua cara. Nossa, foi... E a mensagenzinha sempre lá. Tô esperando você usar. Isso, e cobrou ainda. A pessoa cobrou a minha produção. Ela não tá usando. O que que aconteceu? Ah, ela perdeu sem querer. Isso também já aconteceu comigo. Real. O look era... Tadinho, mas a pessoa não sabia, né? Mas era triste. Gente, que se expressa assim, né? Através da moda. E ela, né? Que tem Melissa, né? Não, assim... Ele nem sabe quem é Melissa. Eu tava assistindo o programa, amor. Ah, você tava? Eu sei muito bem quem é Melissa. Ah, vamos falar aqui das suas personalidades. Que eu te conheço. Eu conheço várias. Eu sou fragmentada. Tem a Caroline. Como a Caroline é fofa? Oi, sim. Oi, eu tô aqui. Ai, que lindo, fofa. Ai, quero ir embora. Tô tímida. Não gostou. Tem a Caroline com K. Ah, pra Brasil! Que a língua dela é nóchicante. Não, essa é a Jaque Patomba. Jaque Patomba. Jaque Patomba. Ela tá no retiro espiritual. Ela tá lá. Até o Brasil tá preparado pra aula. É. O Brasil não tá preparado. O Brasil interno, ela esqueceu a chave, não sabe onde tá a chave, e ainda fica pedindo a volta dela. Ah, meu Deus. É, atiçando, né? Aí vem a mamacita e fala, ordem, parem de pedir aquilo que vocês mesmo eliminaram. Parem de ser hipócritas. Cadê a câmera aqui? Hipócritas. Entendeu? Se não aguenta vara, pede cacetinho. É isso. Olha, eu não gosto de cacetinho. É um ditado que tem na Bahia. Eita! Eu acho que eu não gosto nem da vara e nem do cacetinho. Nem quente nem frio. Zero grau tá ótimo. Abafo. Vamos lá. Segunda fase do Se Joga no Vulcão. Uma vingancinha que você já botou em prática. Ah, continuar brilhando? É a melhor vingança. A melhor vingança foi permanecer em pé quando tentaram me tombar. Uma salva de palmas pra Carol com calma. Ó, palmas com força. É demais, Brasil. E você, Preta? Já botou uma vingancinha em prática? Cara, eu... Inspirada na resposta da Carol, eu acho que a minha maior vingança é essa. É eu me curar e viver. E tá aqui, linda, maravilhosa. Linda, livre e solta. Sim. Porque quiseram me tombar. Sim, quiseram. Não conseguiu. Tentaram me tombar. Tentaram te empurrar e você escorregou e caiu aonde? Não, amor. Ai, eu caí. Sentada no... Para, Donay. Ele tá querendo me expor desde o primeiro programa. Não, a gente tá falando sobre esse assunto. Você é minha grande inspiração de vida. Pra você não tem tempo ruim. Resolver o problema, você vai resolver. Eu acho que a melhor vingança é essa que a gente faz. Que é se manter, pra não gastar energia tentando gongar quem gonga a gente. Porque a gente tem mais o que fazer, porque a gente é luz. Entendeu? Entendeu? E a melhor coisa que a gente faz, você não acha? Eu acho. A gente se vinga brilhando. Entendeu? Ela tá aqui, ó, bem linda, maravilhosa. E eu vou completar a frase. Sendo enaltecida e bem valorizada. A chuva da manga. A chuva da manga, Brasil. Sai, Jaque. Sai, Jaque. Volta. Quem veio agora? A Melissa. Ah, Melissa! Eu quero dizer que esse look tá incrível. Vai, faz análise do meu look, Melissa. Je... Agora eu tô falando francês. Je suis... Je suis la femme. Je suis la femme. Je suis la femme. Amun amour. Eu tô muito feliz de receber esse feedback seu, porque você é uma pessoa que se expressa através das roupas. Quem não entende, me chama de quê? Inimigo da moda. Mas eu tô aqui. Pronto. Eu gosto de sair de casa assim, o povo olhando na rua, não entendendo nada. Gosta de chamar a atenção, né, Dona? É. Vamos esquentar esse programa, Brasil? Bora, bora. Pode falar um pouquinho assim, de coisas picantes? Qual é a sua personalidade da safadeza? Eu já pensando no nome dela. É, tem que ser outra. Na verdade, tem um nome, é Tiffany. Esse nome é muito péssimo, eu sei. Não, é não. É que é um nome desde a minha adolescência, que eu gosto da Tiffany. É chique e safado. O que te dá tesão em alguém? Me dá tesão? É, não vem com esse papinho de... Ai, inteligência, o papo, eu quero saber... Ai, eu ia falar isso. É porque eu sou um... Eu sou sápio sexual, ó. Você tem tesão? Às vezes, antes que alguém venha querer falar, é porque eu já vi você pegando gente burra, abafa. Acontece. Todo mundo erra. O que me deixa com tesão, eu não sei, depende. Eu também acho que não é uma coisa... Eu gosto de espontanidade. É alguma coisa que pega a gente, assim, que não tem explicação. É uma coisa isolada. Não é uma coisa isolada. Características recorrentes? Até porque isso se chama burrice, no caso. É. Características recorrentes do tesão. A gente tem que diversificar, a gente tem que se abrir. E ver tesão onde, obviamente, a gente não veria. Porque é o mais legal. Se joga no vulcão, é uma aula, Brasil. Depois desse papo, eu vou até parar de pegar héteros. Aqueles mil... Socorro! Essa perguntinha aqui é o seguinte. O que vocês preferem? Fazer dois shows por dia, todos os dias, até o fim da vida, ou nunca mais fazer show? Ah, eu prefiro fazer dois todos os dias. Pode mandar. Inclusive, pode preencher minha agenda aí, contratantes que estão assistindo agora. Temos agora efeito de preta, Gil, Carol, Conká no Brasil. Contratem, agenda lotada agora. É sobre. A gente gosta de trabalhar. Trabalhar motiva a gente de tantas formas. Eu gosto mais de trabalhar do que de transar. Já ficaram com algum astro internacional, ó? Internacional, ó? Já fiquei com o internacional, mas não era astro. Era um acumulador de Nova York. Meu Deus. Eu nunca fiquei com internacionais. Eu não gosto do negócio que a língua não é a mesma que a minha. Ah, já fiquei com internacionais, mas não era famoso. Dois já. Um francês e um turco. Um turco, Marina of York, acumulador, acumula coisas. Espero que não esteja assistindo. Se tiver, fala na sua cara que você acumula coisas. Eu amo que ela já fala no 2.0 do WhatsApp. Ela já fala. Ela já fala, não precisa nem acelerar. Só que vai catar quem realmente é muito esperto, entendeu? Esse medicamento é indicado que você tem direito. Cava logo isso aí, gente. Nada, queima, lógico. Já erraram o nome do Boaf ou da Girl na hora H? Com certeza. E como é que conserta? Nossa. Você que é criativa. Eu falei assim que tem que deu errado. Eu nunca falei isso. Que isso? Oi? Nesse climinha que a gente tá soltando a língua de chicote mais amada do Brasil. Eu quero saber o seguinte, Carolina. Quem você levaria pra ilha deserta para se divertir muito? Um nome. Eu quero um nome. Senão eu vou te subir ali. Não, pera. Tem que ser brasileiro? Não. Claro que não. Não precisa. Brasileiro não. Brasileiro. Pra gente fazer esse casal aqui ao vivo, não se joga no vulcão. Tempo na terra, Brasil. Eu tenho dificuldade de saber alguém porque as pessoas são difíceis. Eu levaria o... Pera, é que eu não acho ninguém interessante. Ninguém. Não tem no Brasil homem pra você. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. E eu acho que nem lá em Nova York que eu arranjei os trastes. Oito, sete, alguém... Eu não sei. Vamos lá, Brasil. Tá tranquilo. Se vai subir só um. Cinco, quatro, três, dois, um... Eu levaria... Ah, Boca Rosa é minha amiga. Vamos subir aqui. Não, mas por quê? Só um. Porque ela não respondeu. No Brasil, hoje, estamos nessa energia. Nossa, não entendi. Veja só efeitos. Não acho justo. Não, eu subi tudo porque... Um degrau foi pra quem? Um degrau foi pra quem? O outro degrau foi pra quem? Jaque. O outro degrau foi pra Tiffany. Elas são muitas mulheres numa só. Mas não é justo. Gente... Aqui não tem justiça certa. Que país é esse? Tem o vulcão pegando fogo. Que país é esse? Gente, eu tô chocada. Qual é a última fase do Se Jota, Brasil? Bora, bora. Vamos se jogar. Me conta uma coisa. Sua frequência, assim, de pensar em sexo. Já pensou hoje? Pensa todos os dias. É igual o menino daquele filme que vê espírito o tempo todo. Eu gosto de transar. Você viu que minha última música fala o quê? Tem que ter fôlego pra aguentar essa negona. Só não transo todo dia porque algumas pessoas não têm fôlego. Não têm fôlego. Falam demais. Quando chega aqui, passa mal. Ela é maravilhosa. Entendeu? Ela é uma gênia, não? Gente, se você estiver assistindo aí, já manda lá o inbox. Tem que ser inteligente. Não vem com bafo. Entendeu? Não vem com cafonis. Papo cafone. Não vem pagando de esquerdo mágico. Também já me irrita. Ficou o papo aí. Vamos fazer o seguinte, Brasil. Paulinho, vamos encerrar aqui da seguinte forma. Eu já quero... Esse programa do Vulcão hoje virou o programa... Aqueles programas de namoro da TV. Isso! É, virou. Vamos arrumar um boi pra Carol! Mas eu tinha pensado nisso. Um programa que faz as artistas chamam pessoas... Só por cinco dias pra ficar com a pessoa, né? É. Características ali. Características. Dá uma descrição pra essa pessoa que ouviu a sua descrição te mandar um direct hoje. Eu gosto de mais alto. Eu tenho 1,64m, tá? Então vem tranquilo com 1,70m pra cima. Se tiver menos, também não tem problema. Daí recompensa em outro lugar. Mais calmo, mais agitado, dominador, dominante. Eu gosto de dominador e dominante. Porque eu tenho espectro bipolar, então ora domino, ora sou dominada. Ora tô feliz, ora tô triste. Ora tô high, ora tô low. Entendeu? E pra tá high tem que ter pá! Depois tu pá, fica low. Eu preciso disso. Me leve pra jantar, que eu não aguento mais ser a... A convidatutora. Eu que faço tudo? É, não. E leve pra jantar. Assuntos interessantes. Ah, eu quero ir pra Mr. Dan. Safado ou Paulinha? Ah, ela quer ir pra... Eu gosto de safado calmo. Hummm. Não vem muito ofegante, porque eu já tenho isso. Entendeu? Já falou que não quer nem grande nem pequeno. Não, o quê? Depende. O instrumento. A varinha de condão. Ah, isso. Pode ser uma coisa mediana. Entendeu? É a tropa do prédio. É, não tenho nada contra quem é little... E se o cara tiver todos esses esquisitos e tiver uma... Pode vir também. Oi, querido. Tudo bem? Tá liberado falar isso no programa? Aqui tá, eu vou cantar. Ai! Qualquer coisa é depois eles se viram na edição. Você falou o quê? Eu não entendi o quê que você falou. Qualquer coisa é eles se viram na edição. Ah, não é ao vivo? Não, graças a Deus. Nossa, que bo... Ela tirou um peso agora nas costas. Meu Deus. Eu falei, caso ele tenha todas as características e uma... Você encara, Carol? Ai, eu vou parar no hospital. Porque é um negócio tão grande também, né? Eu sou... Gente, quem gosta de... É gay, né? Não sei. Não sei, porque tem uma amiga minha aí. Assine esse climinha gostoso! A gente tá encerrando mais um Vulcão, Brasil. TVZ ao vivo com a Preta Gil. Obrigada, Edu, por falar do meu programa. Que legal! Ai, irmãozinho, que a gente até esquece que isso aqui faz parte desse programa dela, sabe? Porque aqui a gente falou que a Preta Gil não tem coragem de falar. É isso aí. Não é coragem, não. Não é sobre coragem. É! Às 18h no Multishow, ó. TVZ com a Preta Gil. João Tertão. Ou se joga no Vulcão, ó. Vamos se jogar aqui no Vulcão, Brasil? Vamos. Ai, ó. Vamos. Não, joga os bomb que não vale nada. É, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.